MÚSICA Olha o Botafogo moscando aí na marcação O Mogi já vem para ataque Fabrício para 3, lá dentro 8 e meio jogados Mostra exatamente o que essas equipes fazem Durante a temporada, não à toa Estão entre as 5 maiores Na bola de 3 na temporada Boa bola, Lucas Mariano Um jogador que vem fazendo uma temporada E está entre os principais cestinhas da temporada Com média de mais de 17 pontos por partida Fez o passe, Fabrício Tomada de bola, Lucas Mariano Cauê no passe Fred, Maxson Jr Mogi fez o passe para o Jamal Fred, me infiltrou Fred 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 está se soltando no NBB Cada vez mais Fulvio Fulvio das Cruzes para trazer essa super transmissão Para você no da Zon Cauê encara a marcação Vai para a sexta Tocaço Jantadaça Jogaço Para 3 Fulvio Bela bola do Magic Fulvio para 3 pontos Mogi E o São José que está fora da zona dos playoffs Com essa derrota dificilmente Pega a playoffs a águia Olha o Mogi Bola para 3 pontos dele Wesley Mogi Então qualquer pontinha agora faz toda a diferença Então qualquer pontinha agora faz toda a diferença Fulvio Jogou para cima Caiu Se enfrentam dia 21 de março no ginásio do Ibirapuera em São Paulo Vamos lá Titular Muito merecido Um jogador jovem Ficou 2 anos fora do país e retorna ao NBB em grande estilo Olha ele aí Danilo Fuzaro Mogi Bateu para dentro Fez o passe Diego Na primeira não deu Na segunda Marquei Recebeu o Alexei André Góes Chutou para 3 E caiu Botafogo 12 segundos Cauê Borges Pintou o passe Paulinho Para o Diego Boa bola Trabalhada pelo Botafogo 4 de posse 3 2 1 Lá Dentro No estouro dos 24 segundos 3 de 3 Em bolas para 3 pontos Demais André Góes Vem o Botafogo Lucas Mariano O Guerrinha teve que lidar muito bem E não à toa Vem fazendo um grande trabalho E foi eleito como técnico do NBB Brasil Para o jogo das estrelas Paulinho Boracini Bola de 3 Dele O Paulinho Boramito Alexei Passou no meio da marcação Que jogadaça Apelido de Diabo da Tasmânia Pelo tanto que ele tumultuou os jogos E por tanto que ele é rápido E essa foi uma jogada De Diabo da Tasmânia Cruzaro foi lá em cima Ficou com a bola Ponto Para o equipe do Mogi Para mim o melhor técnico do campeonato Seria esse cara aí Guerrinha Já já se dá a sua opinião Diego Bota lá dentro Bom trabalho do Diego Pontuando 15 para terminar O segundo período de jogo Lessa fez o passe Dois pontos e a falta De quinta podcast É um podcast colaborativo entre eu e o Gustavinho Lima E jogador Teve uma grande passagem aqui por Mogi E o Adalto Pedreira Vamos ver só o cubo Quatro minutos para terminar o segundo período Jamal Para três Tudo falta Valeu os pontos Guerrinha vai a loucura Que o time não pontuou nessa jogada Lindo passe do Fulvio Controless Tá louco Lucas Mariano Recuperação de bola da equipe do Mogi Vem Fulvio Fez o passe Paranhos Lá dentro Estourou Bota fogo Recupera a poste de bola Toca E Moraldo Fuzaro Primeiro toco E Moraldo Danilo Fuzaro Para cima do Cauê Borges André Góes com a bola Cinco segundos André Góes chutou Para três Ponto Então você sente a pancada Mogi no passe Lucas Mariano para dois Botou lá dentro Lucas Mariano Oco do Lucas Mariano Estava falando dele Olha ele aí Lucas Mariano Rebate do Alexei Voou para ficar com a bola Mais dois pontos Idos para a equipe de Mogi Que aí sim Conseguiu pontuar com o Paranhos No garrafão Para três Mas Cauê Bota lá dentro Dois minutos Jogados No terceiro período André Góes Não é possível Ah não Eu vou embora Que absurdo Só bola difícil Só bola difícil Tá jogando muito Bola no Paranhos Ele aí Bota lá dentro Na assistência de quem Giovana Teresina Fando do Bilerê Tá pegando fogo Mas antes Fica aqui com a gente Curtindo as emoções Do basquete Que tá pegando fogo também O torcedor do fogão Na torcida Pelo Botafogo Tem muito jogo Pela frente Pitou o passe Lindo do fogo Para o Paranhos Aí o Jamal Fez o passe Arthur Bela bola Boa jogada Do Botafogo Aí o torcedor do fogão Gosta Duro de cair Essa balinha de três Do fogão Vai terminar o terceiro período Olha O chute de três Do João Ele bota lá dentro João Pedro Jamal com a bola Lucas Mariano Para três Lá dentro Não cai O bote da equipe Do Botafogo Jamal indo passe Bela assistência do Jamal Para o Arthur Corrido Lindo giro Fuzaro Eles devem ter duelado muito Lá nos treinos da seleção E o Fuzaro agora Tá mandando a Vera Aqui na quadra Jamal no floater Boa bola do Jamal Olha o Fuzaro Pintou o passe Fúvio Para o Fuzaro Para a sexta Mais dois pontos Mogi Uma, dois pontos Vai sair Sai errado Então uma noite infeliz Para o time do Botafogo Aqui no Burrano Cravata Como é que é o esquema Gi Muito feliz Vamos olhar só essa bola Roubada de bola O Alexei Lá dentro Saindo aplaudido Roubada de bola Fuzaro Fúvio na bandeja E vai dando Mogi As 11 horas da manhã As 11 horas da manhã Classificação de olho E uma vaga no G8 E uma vaga no G8 Ficar entre os 8 primeiros Guerrinha gostou Alex Alex Olha aqui Para cima do glorioso Fim de jogo Em Mogi 89 Mogi das Cruzes 61 Batafogo Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes Com Trim Tem